Ó, teve mais um acidente com morte, registrado hoje cedo, tá? Entre Cruz Maltina e Borrazópolis, lá na PR272. Foi um acidente envolvendo um carro e um caminhão. A gente tá buscando mais informações. Enche a tela com a imagem, por favor, aí. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes. Agora, o Lamartine já tá lá? Lama, o que é que você sabe desse acidente aí? Infelizmente, mais uma morte nas rodovias da região. Pois é, Juliano. As informações dão conta de que o caminhão teria batido no carro. E isso segundo testemunhas que passavam por lá. Isso aconteceu exatamente ali no trevo de acesso a Borrazópolis, que fica na PR272. Portanto, um acidente grave. A gente tá vendo aí nas imagens, né? As imagens já dizem tudo. No caminhão estava o Vinícius Izuki. Ele é de Borrazópolis. E no carro estava o Washington Luiz da Silva, que é de Lunardelli. E ele trabalhava em Borrazópolis. O motorista do carro, que é o Washington, acabou morrendo na hora. Claro, essas imagens aí estão mostrando. Infelizmente, sempre assim, né, Juliano? O veículo mais frágil. As pessoas que estão no veículo mais frágil acabam tendo ferimentos mais graves ou acabam morrendo. O motorista do caminhão contou que perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo de frente. E as causas ainda estão sendo apuradas. Pode ser um defeito mecânico, uma falha. Pode ser, mas é a perícia que vai ter que apontar, portanto, mais uma perda de vida aqui nas nossas rodovias, Juliano.